Ele Acordou E respirou o ar da liberdade E se lembrou Que o caminhar livre de um homem Nenhum dinheiro pode comprar Nada como um dia após o outro para estar Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã Nada como um dia após o outro para estar Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã E seguindo seu caminho rumo ao céu Tenta fazer sua parte para sempre estar Em perfeita harmonia Com sua verdadeira face Brilhar e brilhar Intensamente até que possa iluminar Toda escuridão Vitorioso Já não se preocupava mais em ser Um vencedor aos olhos dos outros Sabia que era mais difícil dominar a si próprio Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado Pois tudo nos é dado Então pra que dificultar tanto Se as coisas são tão simples Pra que querer Criar atalhos se existe um só caminho Existe um só caminho Pois tudo nos é dado Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado A fé E tranquilamente ele fecha os olhos Sorrindo feliz E do alto de sua nobreza Senhor de si mesmo Descansa Sua alma Na sublime Pureza de Sião Sua alma Na sublime Na sublime Pureza de Sião De Sião De Sião Descansa Sua alma Na sublime Pureza de Sião De Sião Pois tudo nos é dado Tudo nos é dado Só nos falta a fé Pois tudo nos é dado O que é o que é nou Que é o que é o que é Música O que é isso?